Olá, seguimores trabalhadores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Jade, advogada especialista em direito do trabalho e em profissionais da saúde, mas atendemos todo tipo de trabalhador aqui no Jade Advocacia, o meu escritório 100% digital, tá bem? Vamos lá, eu já tô aqui com a tela pronta, montada do computador, pra te explicar como você vai dar entrada no seu FGTS, pra sacar seu FGTS, e no seu seguro-desemprego, quando você tem uma decisão judicial. Certo? Como assim decisão judicial, Jade? O que acontece? Provavelmente você entrou com o processo pedindo reversão da justa causa, ou rescisão indireta, ou até falando que o seu empregador não deu as guias pra você dar entrada no seu seguro-desemprego, né? Às vezes tem empregador que simplesmente desaparece. Aí eles não dão as guias, não dão o seu termo de rescisão, você não consegue lá dar entrada no seguro-desemprego e sacar o FGTS. Então pode ser uma dessas situações no seu caso, e aí eu vou te explicar qual é o passo a passo a partir daqui, a partir da decisão do juiz, tá bem? Antes, eu vou te pedir pra você se inscrever no meu canal, compartilhar essa dica com outras pessoas que precisam saber, precisam entender como dar entrada no seguro-desemprego, e também deixar o seu comentário aqui. Se você conseguir sacar o seguro, comenta aqui que eu vou ficar feliz de saber, tá bem? Outra coisa importante, se você ficar até o final do vídeo, eu vou dar uma dica bônus de como você pode calcular o seu seguro-desemprego. Então, presta atenção. Vamos lá? Bora comigo! Bom, primeiro lugar, o seu advogado vai te mandar um documento parecido com esse aqui. Então é uma decisão judicial, tá vendo? Leia comigo, ó, essa decisão, ela tem força pra que você consiga sacar perante a caixa, quer dizer, pra que você perante a caixa consiga pedir a liberação do FGTS. E pra isso, não precisa o termo de rescisão de contrato de trabalho. É isso que essa decisão tá falando, tá? Aí, obviamente, logo abaixo vão ter os seus dados, e depois vai ter uma parte, se também liberou as parcelas do seguro-desemprego, falando que essa ata judicial, ela, né, que essa decisão do juiz, ela também tem força perante a Caixa Econômica Federal, o CINE, que é o Sistema Nacional de Empregos, e demais órgãos aí competentes pra liberar o seguro-desemprego. Por exemplo, o PAT do seu município, tá? Então, você precisa necessariamente desse documento impresso pra levar ele. Onde? Você pode levar na caixa. Lá na caixa você pode tentar liberar o seguro-desemprego. Só uma informação relevante. Se você fez, optou pelo saque-aniversário, você não vai conseguir levantar o FGTS. Pensa nisso, tá bom? Então, você vai imprimir esse documento, vai levar lá na caixa, e o trabalhador lá, o fulaninho de tal, vai olhar, vai ver se você tem o direito e vai dar a entrada. Não precisa... Ele pode virar pra você e falar, ah, você precisa do seu termo de rescisão, precisa de não sei o quê. Não, só precisa desse documento impresso, dos seus documentos pessoais. Isso é suficiente pra você dar a entrada, certo? Com relação ao seguro-desemprego, eu sei que tem um telefone, vou colocar até grande aqui, o 158. Esse telefone você consegue dar a entrada no seguro-desemprego por telefone, né? Só que você tem que pensar que o seu caso é diferente, que o seu caso veio de uma decisão judicial. Então, você não vai conseguir ligar lá e dar a entrada, tá bom? Tenha isso em mente. Você necessariamente vai ter que imprimir esse documento, ou imprimir esse documento. Se você pode até ligar lá no 158 pra ver qual é o pátio mais perto da sua casa, ou se precisa agendar pra entregar, mas você vai ter que levar esse documento impresso, que é a decisão judicial, com o seu documento pessoal, pra conseguir dar a entrada nas parcelas do seu seguro-desemprego. Agora, pra você que ficou comigo aqui, eu vou te dar uma dica bônus, que é como você faz pra calcular o seu seguro-desemprego de uma forma rápida, fácil, pela internet mesmo, sem aquela burocracia, porque eu sei que tem várias burocracias de entender se você tem direito ou não. Eu vou deixar esse link na descrição de como você calcula o seu seguro-desemprego, tá bem? E vamos só, vou te dar só algumas orientações pra você não se perder e, às vezes, achar que vai receber um valor e tá esperando aquele valor mais alto e não é aquele valor porque você preencheu errado. Então, a primeira coisa, você tem que escolher se você é doméstico ou empregador formal. Se você não trabalha pra uma família, registrado pela família, tá? Importante, porque tem home care que trabalha pra família, mas é registrado por uma empresa e não é doméstica. Se você não trabalha pra uma família e não é registrado por uma família, você vai ser empregador formal. Coloca essa opção. Aqui, você tem que colocar em qual solicitação você tá. É importante porque influencia no número de parcelas. Escolhe direitinho, tá? E aí, preenche bonitinho com o seu antepenúltimo salário, com o seu penúltimo salário, último salário e a quantidade de meses que você trabalhou. E aí, pá, coloca calcular que já vai sair o valor, ó, tá vendo? A quantidade de parcelas, o valor das parcelas. Então, é ótimo. Ajuda muito a sua vida esse site, tá bom? Então, fica aí a indicação. Eu espero que você consiga dar entrada no seu FGTS, levantar o seu FGTS, consiga dar entrada no seu seguro-desemprego e faça bom uso desses valores, tá bom? Juízo por aí. Eu te espero pra um próximo vídeo. Se inscreve, comenta, curte, compartilha todas aquelas coisas que todo YouTube pede. Um beijo da Jade.